Você já tem mais tempo na comunicação do que o tempo que você teve na quadra, ou não? Profissionalmente, estou ali, porque eu comecei, profissionalmente eu joguei 14 anos. Se você pegar que eu entrei na MTV em 2003, tudo bem que eu tive momentos parados, para 2020 tem 17, 18 anos, 19 anos, nunca tinha parado para mim só. Não, mas ele te fez pensar que legal, nunca tinha parado para pensar. Lógico que no tênis, porque eu comecei a jogar tênis com 8 anos e parei com 32, então seria 24, eu estou ali já. E você vê como o ídolo é para sempre, as pessoas vão lembrar assim, foi uma origem do tênis, não sei o que lá. É muito louco, eu me reinventei, a gente conversa às vezes sobre isso. Eu tive uma época, quando eu parei, que ficou mais tranquilo e de repente subiu de novo. A televisão é muito forte. Eu lembro que quando eu fui para a MTV, tinha gente que me chamava de VJ. Ah, esse é o VJ da MTV, você fala, caraca, meu, VJ não, né, cara? Tudo que eu fiz no tênis, você vai me chamar de VJ, que eu estou há dois anos, eu. O paladino, né, que tinha uma coisa lá. Mas tudo bem, faz parte, o molecada nova não te viu jogar, né? E dar aula de tênis, você nunca deu? Não, eu faço, eu dou clínica de tênis, não é uma coisa que eu curta. O one to one não é uma coisa que eu curta. Nem dar aula e nem treinar jogador. Sei lá, dar aula para virar técnico de alguém fora. É, mas aí a gente tem que deixar em casa. Eu não consigo. Não consigo, porque o técnico viaja 30 semanas por ano. O técnico é um jogador de tênis ganhando 10% do que o tênista ganhava. Sim. 20. Cara, quando eu parei, eu falei, cara, não quero mais isso. Quero fazer outras coisas. Vira a página, né? É, então não... Não é a minha. É mais fácil eu ser diretor de cinema do que... Ah, é assim. Brincando. Com certeza. E a ideia dela ainda para apanhar, né? Vocês já tentaram fazer algum projeto juntos, assim? A única vez que eu falei para ela, eu quase apanhei e nunca mais convidei. Gente, é muito complicado, entendeu? Porque é um lugar de uma... Já tem essa coisa, a mulher, né? Por trás de um homem. E nesse caso, olha as coisas que eu escutei. Isso é sério, gente. Imagina, ai, Fernando, deixa eu te ajudar. Falei, me ajudou porque eu não conhecia o cidadão. E foi lá no começo, ele chegou, né? Você chegou a pensar, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, eu falei, não tenho o que fazer. Não tem. E mesmo agora, na pandemia, a gente poderia ter feito live junto, mas... É, criar um canal no YouTube. É, um canal no YouTube. Vamos falar de família. Você sabe que tem o... Olha isso, gente, tem um monte de história para contar. O meu melhor amigo da escola, desde que eu tenho 15 anos, é sócio do Fernando hoje. Ou seja, já virou o melhor amigo dele. Estou puta. Eu perdi até o meu melhor amigo. Não é meu melhor amigo. É sócio do Fernando nesse... Ele está na fila, bem longe lá. No projeto dele das aulas online. E ele falou, cara, vocês estão perdendo oportunidades. Bota uma câmera na casa de vocês. Vocês ficam o dia inteiro com essas crianças. Olha a família de vocês. Olha o que vocês são. Porque realmente tem... É um lar muito... É que agora a gente não está em uma fase maravilhosa, tá? Mas a gente está aqui. Está em uma fase difícil. Não, é verdade. Por conta minha, enfim. Mas, na maior parte do tempo, a gente tem uma harmonia, uma sinergia, um negócio que realmente é impressionante com as crianças. Então, muitas pessoas já perguntaram mesmo para a gente. Esse meu amigo, inclusive, queria produzir. Falou, meu, vai, vamos fazer. Mas eu não sei. Eu falo, gente, mas é isso para quê também? É uma coisa para quê? Para quê que eu faria isso? Não é? Para quê que a gente faz as coisas? Se a gente não sabe o porquê e o para quê... Não tem um propósito definido. Um propósito da vida. É só para aparecer? Tipo... Cara, esses parados que vocês falaram a respeito de relacionamento, com certeza estão auxiliando alguém ali que está ouvindo, sabe? Ah, com certeza. Então, eu falo mesmo. Mas a coisa que a gente... A gente é muito do coração, não é, Rafa? E eu vejo... Tá, beleza. Vamos lá, bombamos. Estamos bombando com 5 milhões de pessoas no canal YouTube, está dando uma grana. Tem um lado legal. Puta, a grana, isso é legal. Mas qual é o objetivo dela? Não é esse. Estou feliz fazendo isso. Ela quer bombar na arte dela. E isso não é arte. Então, eu entendo isso. É a mesma coisa que você falar assim, ah, pô, mas volta a jogar e joga a dupla. Beleza, também é tênis. Ah, mas você vai virar número um do mundo dupla. Eu não vou ser feliz. Jogo simples. É isso. Essa é a minha área. Sabe? Ah, mas agora você pode falar, meu, o cara vai te pagar uma fortuna para você fazer futebol. Então, eu vou pelo dinheiro durante um tempo, porque vai valer, porque eu vou na Disney, vamos pegar esse dinheiro e vou para a Disney, beleza. Mas não é o prazer. Eu acho, a Carol quer arrebentar de falar, cara, a diva do teatro. Meu, olha, cara, o filme que essa desgraçada fez. Olha a interpretação do que... É isso que eu vejo que move ela. Então, é... É o personagem. O personagem é a história. É isso que me move. Quando eu ganhei A Casa dos Artistas, aí eu fiz a novela e eu fiquei um tempo lá no SBT. Eu me lembrei agora. Aí eu fiquei participando do programa do Ratinho, um tempo, tipo, quem é o verdadeiro e tal. E o Silvio Santos dirigia esse programa. Isso, gente, há muito tempo atrás, em 2004. E o Ratinho, uma vez na Praça de Alimentação, falou para mim, o patrão quer te dar um programa. Aí eu, olha isso, eu virei e falei assim, mas eu não quero programa. Eu não vim aqui para ser apresentadora, não é, não... Porque você é atriz. Eu sou atriz, eu vim para cá para isso e não tem, é isso, gente. Não tem, não vai, não vai dar. É o caminho mais longo, mas o caminho da verdade é o caminho que chega. Não vai ter borboletas no estômago, não vai ter felicidade. Eu vou me sentir, falar, gente, para quê? A não ser que alguém fale, putz, você está me ajudando tanto, Carol. Me dá mais seus conselhos aí com sua família, com seus filhos. Aí pode até ser eu achar um caminho, sabe? Mas a gente sabe para que a gente faria um programa juntos. O Fernando já gosta, porque ele é aparecido por natureza. Eu não sei o que é aparecido. Ele não, ele gosta. Não, mas eu não consigo fazer programa. Às vezes a cara fala, onde é o teu objetivo dentro da televisão? Você se vê no Domingão, do Faustão, do Finão? Não, não quero. Ah, mas... Não. Ah, me entrevistar um atleta, fazer isso, tudo bem. Mas eu não tenho pretensões gigantescas. Ah, eu quero trabalhar. Como todo mundo na televisão, eu quero trabalhar na Globo. Ninguém fala, eu quero trabalhar na Globo. Com todo respeito, não quero. Nunca sonhei e, muito dificilmente, eu trabalharei. Já fui, é da prova. Já me ofereceram. Não quero. Por quê? Porque eu gosto de fazer o que eu... Ah, mas é a Globo estar com todas as coisas de tênis e todos os jogos. Aí é diferente. Eu não estou por causa dela. Estou por causa do tênis. Aí é outra coisa. Mas a sua praia, na comunicação, no audiovisual, é continuar com o tênis como a sua principal vertente? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Eu não me vejo... Falando de variedades, de esportes, no geral. Eu posso um dia apresentar junto com outro cara, o Fernando Nardini, que é o meu parceiro lá na ESPN, pô, vamos entrevistar. Só que eu vou estar entrevistando atleta. Sim. É o esporte. Ah, eu fiz um programa, o Entrando de Fininho, que é... E várias vezes eu entrevistei caras muito legais, modelos, apresentadores. E o próprio diretor falava, cara, todo respeito. Quando você apresenta, sei lá, o Chiquinho Escarpa, ou você vai um cara que você nem conhece tanto do esporte. Cara, o teu sorriso, quando o cara está respondendo, está assim. Que legal! Mas o cara é um esgrimista que... Muito mais legal para mim. Então, é muito mais meu meio. Eu não me vejo muito na variedade, no entretenimento tanto. Mas algo que seja mais abrangente de vários esportes... Sim. Seria legal. Sim, acho que sim. Mas o que te causa essa repulsa pela Globo, que você não curtiria trabalhar lá? O que me deixou muito triste com a Globo é que quando eu entrei na ESPN, eu deixei de existir para a Globo. E eu não perdoa. A Carol fala que muitas vezes eu não perdoa uma televisão olhar para você como Ibope. Então, quando eu entrei na ESPN, eu virei e eu sei que teve um e-mail a respeito que não chame mais o Fernando. Aí a Eliana, a Eliana, a mulher do Hulk, a Angélica me chamava, aí chegava o diretor e... Aí o Fátima Bernardes me chamou para o programa, chegava o diretor, não, 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 não. O Fernando não. O Fernando não, ele é da ESPN. Eu falei, não, mas ele é atleta. Não tem nada a ver com ESPN. Tem a ver com atleta. Você está falando de tênis. Bom, a pauta é o quê que a gente vai falar aqui sobre tênis? Não importa se você é russo, argentino ou brasileiro, Globo, SBT ou Record. Você é um atleta. Você tem que ter o discernimento e o respeito com o atleta. Você é atleta para o resto da vida. Não interessa de onde você trabalha. Você vai falar sobre, meu, 20 anos sobre, sobre... Eu fiz 20 anos da minha semifinal de Roland Garros, 20 anos do meu Pan-Americano. Ah, não, não, cara, eu não vou falar dele. Aonde? Por quê? Porque o cara virou comentarista? O que eu vou dar ibope? Eu dou quanto de ibope na ESPN? Nada. As pessoas param o mundo para me ver na ESPN? Não. Ah, mas a Globo é muito barrista, não é? E se fosse a Record, fique claro. Só que eu pedi, quando eu parei de jogar, eu pedi minhas fitas, que eles mostraram, eu pedi para o chefe da Globo, para eu poder mostrar para o meu filho. Sabe qual foi a resposta? Não. Você vai vender, você vai usar. Aí, cara, aí torço para que a Carol seja a protagonista da novela das oito. Mas eu não quero trabalhar. Eu não tenho nenhuma chance, como vocês acabaram de perceber, não é mesmo? Acho que o meu olho acabou de ser furado, mas tudo bem, está tudo ótimo. Não, mas é isso, a verdade é. E não tenho nada contra. E eu recebi uma proposta agora, a Carol aprova, para fazer a Olimpíada, antes de voltar para a ESPN. E eu falei, não, não, não. Poderia até. Porque é esporte. Ufa, né? Que você não... Ufa. Imagina. Você falou isso nesses dias, né? Imagina se eu tivesse falado assim. Ia fazer só a Olimpíada. Infeliz. Ia pegar a Olimpíada e depois já não... Já não ia fazer nada. Então, eu sou muito justo. Posso errar bastante, mas eu sou muito justo. E isso, para mim, é uma puta injustiça. Na ESPN, você tem a liberdade que você gosta, assim como tem na MTV? Eu nunca, nunca falaram. Tanto que quando eu fui seu do mandado ir embora, para a gente foi um susto. Porque eu nunca fui criticado, nunca vai para a direita, vai um pouquinho mais para lá, não fala isso. E eu vou no limite, né? Eu canto numa transmissão. Eu não meço palavras, dou risada. Critico quando tem que criticar. Nunca ninguém falou, pô, pega lá, vai ficar com a Carol. Você pegou muito peso. Você pegou muito peso.